Sejam bem-vindos. O Papo Coreográfico é um programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Berlândia. E neste dia, o tema da conversa é com Ucha Xavier, professora de dança para crianças há mais de 30 anos, com formação na Escola Claus Viana, especialista no método Laban, pela USP. E também professora convidada no curso de Arte e Educação, Teoria e Prática, na ECA, USP na Linguagem de Dança, desde 2008. Foi curadora de projetos de fomento à dança da Universidade de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Cultura, com passagens pelo Fórum Paulista de Cultura da Infância e Itaú Cultural Rumos Educação e Itaú Cultural Rumos Dança para Crianças. Participou do grupo de trabalho da Secretaria da Identidade e Diversidade, de MINK, que gerou a oficina de Escuta, Brincando na Diversidade. É diretora do grupo Lagartixa na Janela, grupo de pesquisa e criação em dança do Universo da Infância para Espaços Públicos, fundado no ano de 2010. Então é isso, Usha, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Rosana. Obrigada, Simone, pela presença. É um prazer receber vocês aqui no dia de hoje. E eu quero convidar a Usha a contar um pouco da história dela com a dança, como ela chegou na formação do grupo Lagartixas na Janela, né? E ela vai falar para a gente e assim a gente vai construindo a nossa história da dança nessa, na contemporaneidade. Seja bem-vinda, fique à vontade, Usha. Obrigada, Rosana. Então, primeiro, eu queria falar assim que achei muito legal a proposta desse encontro, né? De como que a gente pode também construir um pouco essa linha do tempo, do que é o nosso percurso na dança, né? E não só num lugar mais formatado, de fiz aula aqui, fiz aula ali, fiz não sei o quê, piriri, parará, mas é que existe um lugar um lugar de memória e um lugar de vida, né? Que eu acho que não tem como separar, impossível separar, né? E o quanto isso move as nossas escolhas na vida diante do que a gente quer fazer no mundo, né? Então, assim, quando você propôs a linha do tempo, eu me recordei de um texto que eu estou escrevendo e que fala exatamente sobre isso, né? Eu vou ficar com ele aqui só um pouquinho de muletinha, mas é uma coisa que está muito presente também, porque é a minha própria história, né? Eu vou começar assim, tipo, era uma vez, né? Era uma vez uma menina, uma moça, uma mulher que tinha 19 anos e que foi começar a trabalhar com crianças numa pré-escola. E eu, ao mesmo tempo, fazia aulas de dança com a mestra Maria Duchames, porque a minha história com a dança vem desde pequena, depois tiveram algumas interrupções e depois, quando eu volto para São Paulo, eu volto a fazer aula com a dona Maria. Então, eram dois universos que caminhavam paralelos, mas ainda não tinham se encontrado, né? E quando eu fui trabalhar nessa pré-escola, que era uma pré-escola piagetiana, naquela época, né? Super liberal, um pessoal muito interessante que estava pensando a educação e os pais também eram pessoas muito legais, assim, o povo da Vila Madalena, né? Dos anos 80. E o que que aconteceu? Quando eu tive contato com as crianças, foi um encontro. Sabe, assim, quando você vê o amor à primeira vista? Eu tive isso, essa, essa, essa vivência de um amor à primeira vista, eu falei assim, meu Deus, não sei no que vai dar, mas é com criança que eu vou tocar a minha vida, né? Então, naquele momento, com 19 anos, eu podia pensar, tô fazendo dança, mas posso fazer psicologia, posso fazer pedagogia, entende? Tinha ali vários caminhos a serem tomados. Mas o que que acontecia? O lugar que eu mais me emocionava e que me levava e que me levava para um estado de observação muito intenso, era o recreio. Por quê? Porque eu ficava, enquanto todo mundo estava em tomar cafezinho, eu ficava sentada olhando as crianças se moverem naquele espaço. E o quanto existia uma harmonia, um acordo, uma coreografia, que ali estava acontecendo. Como, né, a gente diz agora, nos tempos atuais, seria uma coreografia em tempo real. Naquele tempo, brincando agora com o que a gente estava falando, Rosana, não existia essa nomenclatura, né? De uma coreografia em tempo real, né? Ainda estava nesse trânsito entre a dança moderna e a dança contemporânea, entre a dança moderna e o encontro das práticas somáticas, que mudou muito o entendimento e o pensamento sobre corpo e dança. Então, eu faço parte de uma geração que transicionou, né? Porque, por exemplo, Dona Maria, ela é dança moderna, é lábano, né? Então, é aquele território de investigações e pesquisas, por mais aberto que seja, mas com um rigor muito grande, vem da origem da dança moderna. Mas eu também fazia o Klaus Viana, quando ele chegou em São Paulo, que vai para um outro lugar de pesquisa, que já começa a iniciar trocas com a educação somática. Então, eu falava mundeltonia, né? Então, eu sou muito dessa geração que viveu essa transição de entendimento de corpo. Então, voltando lá para o recreio, o que que acontecia? Eu ficava vendo aquilo e eu ia observando. Por fazer aula com a Dona Maria, não tinha como eu já começar a fazer as minhas análises, né? De tempo, de fluência, de peso, de tudo. Então, eu ia começando a organizar uma leitura de movimento a partir do mover autêntico das crianças. Olha só! E o quanto aquilo tinha uma lógica. E o quanto aquilo existia um acordo entre eles. Porque a criança, ela está aqui observando que o outro está lá no escorregador. Quando aquele carinha desce do escorregador, ela sai correndo e vai para lá. Então, é uma... Como eu chamo atualmente, que a pesquisa do lagartixa corre para esse plano, que eu chamo de corio infâncias. E, por exemplo, naquele tempo, como a gente ainda está... Eu vou falar muito naquele tempo, porque não tem jeito. Porque não tem jeito. E assim, você falando do balanço, né? Eu estava lembrando aqui que a gente pulava muito elástico. Exatamente. E o elástico também tem a sua própria coreografia, né? Porque são brincadeiras que articulam com o corpo o tempo todo, né? E tem a temporalidade. Ela tem uma pauta temporal. Da mesma forma que pular corda também, né? Por exemplo, no curso que eu dou lá na ECO, mesmo na coisa, pular corda é... Tá, 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 tá. E aí tem que ter contratempo, né? Os passos mudam. Pula com o pé, pula com o outro, daí dá uma paradinha, pula. Então, tudo aquilo eu já ia vendo como... Gente, você dança, né? Assim, de como que eu ia, a partir da leitura, né, do sistema Lában, eu ia já organizando aquilo na minha cabeça. Então, quando eu via, eu não via como uma coisa... Ah, tá, então as crianças estão brincando. Não, para mim era um lugar de estudo. E, por exemplo, ali eu comecei instintivamente a criar uma prática que é usada muito no Adatixa hoje e que eu sempre segui com ela durante a minha vida inteira mesmo, dando aula. Que é a prática da observação. A Pina Bauch também tinha isso, né? Ela... Parece que os pais tinham um hotel e do lado tinha um bar e ela ficava observando o movimento das pessoas, né? Exatamente. E o quanto é rico, né? O quanto é potente todos esses trânsitos e o quanto esses trânsitos, que também naquele tempo, não existia noção de transporte, né? Como a gente tem agora. Então, o quanto eu me transportava para aquele lugar, mesmo como observadora, que é uma coisa que o Godard Hubert fala muito, né? No texto dele, Gestos e Percepção, isso está muito claro, né? O quanto a gente... O espetáculo só existe porque tem o especulador, né? E como observadora, nessa época que você está se referindo, com 19 anos, você já conhecia a metodologia Lapa ou não? Já, porque eu já fazia aula com a Dona Maria. Olha! Eu já fazia aula com a Dona Maria. E aí, o que aconteceu? A partir de tudo... Eu fiquei muitos anos em pré-escola. Então, por exemplo, eu fazia umas coisas que às vezes eles ficavam meio assim, mas eu dei aula numa pré-escola, que era uma casa gigantesca, e tinha a sala que eu dava aula, era lá no Novo Horizonte, Simone. Era uma sala que tinha um terraço de inverno arredondado. Então, eu colocava uma tábua e as crianças desciam para o recreio pela tábua. E depois subiam pela tábua. Então, eu ia brincando muito com eles de construir atalhos e modos de se mover, né? Seja só naquele lugar, vai, acaba o recreio, vai, sobra... Não, então tinha sempre... Eu estava nesse lugar do mover, né? Você criava estímulos corporais diferentes para eles. É, eu ia criando caminhos, né? E eles também gostavam disso, né? Porque é uma investigação, né? E ao mesmo tempo, é uma ativação de determinadas musculaturas, principalmente as posteriores, que as crianças da cidade raramente ativam, né? Porque elas andam de carro, principalmente crianças de classe, mas não sobe morro, não desce morro, não pendura em árvore, não faz nada, né? No dia a dia não tem essa... essa riqueza para explorar, né? Então, crianças pendurando janela, é bom, não tem árvore, né? Pendurando a janela, né? Então, eu ia muito nesse lugar, porque eu já estava conectada com o corpo, com o movimento e com a arte da dança. Eu sou filha de artista, né? Sobrinha de artista, quer dizer, eu já vinha nesse lugar de olhar o mundo a partir da perspectiva da arte, né? Era uma coisa que não tinha como... Sabe? Não tinha como separar. Até que um momento eu falei assim, bom, então agora chegou a hora... e eu vou juntar as duas coisas. Então, o que aconteceu? Como eu fazia aula com a dona Maria, eu comecei a fazer a aula da formação de professores com a dona Maria, né? O que foi muito rico. E que, ao mesmo tempo, me levou a investigar muitas outras coisas, porque o que acontecia na minha vida naquele momento? De manhã eu fazia aula com o Klaus, na cidade eu trabalhava, e à noite eu ia para a dona Maria. Então, eu ia nessa construção e entendimento de movimento muito forte, porque, ao mesmo tempo que o Klaus tinha o rigor, né? Da técnica, dessa investigação técnica, a dona Maria também tinha esse rigor, mas tinha toda essa pesquisa do improviso. O que fazer com aqui? No caso do Klaus, você teve aula com ele mesmo ou não? Com ele não. Chegou em São Paulo, eu comecei a fazer aula com ele e fui até o fim. Interessante. O que é que você se lembra da aula dele que para você foi marcante, assim, do Klaus? Primeiro ele, né? Ele mesmo. Primeiro ele mesmo, né? Fala um pouquinho da aula dele, assim. É, ele era uma figura primeiro, né? Que o Klaus tem uma coisa muito interessante que eu fui observando ao longo do tempo, que é assim, vou falar do Klaus, mas, assim, a dona Maria, ela teve paralisia infantil. Então, durante um tempo, ela não podia mais se mover. A minha mãe fazia aula com ela. Eu assistia as aulas da minha mãe quando era criança com a dona Maria e a dona Maria dava aula deitada num tapetinho. Você tem ideia disso. E ela foi se recuperando, foi se recuperando, foi se recuperando e ela tinha um leve mancar. Certo? O Klaus tinha uma perna mais curta que a outra, eu não sei se vocês sabem disso. A construção do quadril dele era uma diagonal. E tanto o Klaus como a dona Maria, eles não eram os exemplos de movimento. Eles trabalhavam a partir da fala, ativar o corpo a partir da fala dos enunciados. Então, eu vejo que eu tive uma sorte muito grande nesse sentido de não ter um professor espelho na minha vida. Que não era, assim, o... Modelo. O modelo, aquele... E o quanto esse professor espelho deseja que o aluno seja a projeção dele. Então, eu não tive isso na minha história, entendeu? Eu não tenho essa memória. E aí, com o Klaus, o que o Klaus trazia? Eu brincava muito, porque eu falei assim, bom, agora eu vou para a minha oficina mecânica. porque era um grau de investigação da estrutura do corpo extremamente profundo, aprofundante, e que me gerou um outro corpo. Não tem como. Eu gostava de falar dos ossos, investigar essa... É, e o tempo, né? Isso é muito precioso no trabalho do Klaus, que eu acho que isso foi uma coisa muito inédita e nova naquele momento, que eu acho que conversava muito com a dona Maria, que é o tempo de investigação que ele dava para a gente. Então, não era uma aula de repetição de movimento, mas muito assim, a partir do enunciado que ele trazia, a partir daquela mecânica que ele colocava, a gente ia investigar. Então, por exemplo, você conquistar os apoios do pé com consciência, sabendo o que é essa alavanca que te leva e que ela não está só, ela está inteirinha conectada com a estrutura óssea muscular e de tecidos e tudo. É um estudo muito aprofundado. E, ao mesmo tempo, também é um lugar de muita transformação. Então, assim, toda a vivência com Klaus foi... Eu não gosto muito da palavra construção de um novo corpo, sabe? mas teve sim um lugar de uma reconfiguração de um corpo. Sim. E também de me deparar com as... com os desafios e dificuldades desse corpo. E ele também, além de gerar essa consciência toda, né? Das estruturas do corpo, ele também trabalhava a parte criativa? Não, assim, a gente... Ele tinha, né? O João Bomba que tocava, então, às vezes, a gente estava investigando e estava dançando e estava fazendo, mas ainda tinha uma estrutura que eu acho muito legal que eram as diagonais. Né? Então, a gente tinha determinados movimentos, né? Tinha o... Sobe, desce, pula e tudo organizado, né? Porque o Klaus sempre disse que a melhor técnica, a técnica mais perfeita era do balé clássico, né? Então, ele também não ia abandonar essa... essa prática, né? E eu acho que era maravilhosa, porque daí a gente punha em prática aquela investigação dentro de uma lógica que ele estava propondo, né? Dentro de uma lógica espacial e rítmica que ele estava propondo. e que era totalmente em conexão com tudo aquilo que a gente investigou, né? Então, a gente tuava, pingava, saía assim molhado, sabe? Mas era quase que uma... um banho... um detox. Que era uma palavra que não existia também naquele tempo. Aham, não existia. Que legal. É tipo, vamos atualizar, né? Essa coisa da reatualização. Era um... Aham. E aí, então, você fazia aula de manhã e à noite. E à tarde eu trabalhava. Daí, teve um momento que eu falei, não, agora eu vou dar aula de dança. E tinha uma escola que chamava O Poço do Visconde. Eu estava trabalhando já com um amigo lá na CIP, com as danças folclóricas israelitas, que foi uma coisa muito legal, porque ele era o coreógrafo do grupo e ele era um cara muito bacana e ele propôs a investigação de uma dança que agora eu não vou me lembrar a etnia, mas eram de povos ciganos israelitas. No entanto, a Fortuna, a cantora, tem um CD todo desse povo que agora eu esqueci o nome, mas que eles eram ciganos e eles viviam em casinhas muito baixinhas, então tinha e as danças deles eram todas baixas. Então, esse meu amigo me convidou, ele fazia ela com a Dona Maria também, para eu fazer esse apoio da construção coreográfica, do trabalho do corpo. E aí eu comecei. E aí essa gente... O que chamava esse amigo, você lembra? Samy. Samy, agora eu não lembro o sobrenome dele. Sobrenome dele, eu não lembro. Ele fazia a Dona Maria também. E aí, quando chamaram ele para o Poço do Visconde, ele também me indicou, porque eu ficaria com os menores, eles com os maiores. E aí começou a pesquisa. E aí tem uma... E essa escola era de dança mesmo? Era uma escola, uma escola normal e que tinha dança no currículo, né? E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque daí eu já estava fazendo o curso de formação de professores com a Dona Maria e também fazendo o Klaus. E quando eu fui dar aula num estúdio, eu comecei a criar alguns acessórios para as crianças. Então, por exemplo, eu mandei fazer um monte de sainha de titi, de filó, mas que não era para virar um titi, ela ia para a cabeça, virava a roupa, virava a figurina, entende? Então, como que eu fui subvertendo aquela... o arquétipo da bailarina? Por quê? Naquele tempo... Naquele tempo. Naquele tempo. Fazer aula de dança era fazer aula de balé. Então, as meninas já chegavam todas de cor de rosa, todas com coque, com sapatilha e com meia. Aí, o que eu fiz? A primeira estratégia. Como que eu vou tirar essa meia e não agredir essa criança, que é destruir o sonho dela? Eu não posso fazer um negócio desse. Então, eu criei uma estratégia que acabou ficando, virou must da aula, que era quantos dedos tem no seu pé? Aí, a menininha estava lá com a meia fechada. Daí, eu falava assim, vamos ter que operar a meia para descobrir quantos dedos tem. Aí, eu pegava uma tesourinha e ia tirando. Olha, um dedo, dois dedos, três dedos. Será que tem 40? Vamos contar. E aí, virava um jogo e a criança ficava super feliz quando ela via o pé dela. Que legal. E aí, eu ia enrolando a meinha e pronto, acabou. Nunca mais voltava. Então, toda criança nova que chegava, eu sabia que tinha o arquétipo da bailarina e como é que eu vou dialogar com isso num sentido de respeitar isso, certo? Mas também não ficar refém de uma coisa que eu não vou fazer. Porque eu não vou pôr na barra. Então, tinha a barra, mas a barra era para pendurar de ponta cabeça. A barra era para andar. Então, tinha toda uma configuração que era de uma aula de dança, tinha todo o ritual, deixar os sapatos que chamavam de estacionamento de sapato. Daí, entrava, fazia tudo. E eu lembro uma vez que eu falei com o Klaus, assim, nossa, as meninas já chegam de titi para a aula. Eu falei, ué, qual é o problema? Entendeu? Aí, abriu a porta para eu falar assim, meu, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então, aqueles titis que ficavam lá, que daí eu mandei fazer um monte de titi colorido, verde, amarelo, azul, roxo, preto, todas as coisas ficavam penduradas. E daí, na hora que era o momento da dança deles, porque a aula era bem rigorosinha, entendeu? Aquecimento, investigação, todas as etapas. Não era ler ser fé, ler ser passeio. Tinha o aquecimento, tudo muito estruturado e depois ia, blá, blá, blá. Aí, quando eu entregava, nossa, aquilo virava, virava peruca, virava altas camadas, entendeu? Que elas dançavam e faziam, as suas pessoas dançantes. Então, foi um momento de grandes investigações que eu fiz isso por 34, 35 anos. Então, já nessa aula, elas desapegaram da meia e começaram a dançar com chuchus coloridos, né? E o cabelo? Continua o coque? Solta. Solta. Como é que você conseguiu isso? Ah, aí, assim, muitas crianças que já vinham sem a rede, e aí, crianças adoram ficar de cabelo solto, porque aquela redinha dói pra caramba, né? É. E tem uma coisa que é muito legal, nesse meio tempo, né? Porque se chamava, eu dava o nome de jogos corporais. Eu sou uma pessoa que eu preciso caminhar muito pra pensar, sabe? Eu elaboro aula, elaboro ensaio, tudo caminhando. Aí, um dia, eu morava num bairro, assim, porque o meu estúdio era na minha casa, porque era uma casa grande, enfim. Aí, nessas minhas caminhadas, um dia, eu me deparo, isso é muito interessante, porque eu acho que é uma questão sociológica e histórica também. Eu me deparo com uma menininha de titi, de redinha, com a bolsinha cor de rosa, e com uma babá negra de roupa branca. A babá estava levando a menina pra um estúdio de dança, que eu não vou falar o nome, mas é muito conhecido. Aquilo me veio como um quadro do Degas, sabe? Uma coisa assim, e eu olhei e falei, cara, eu não dou aula pra essa criança. Essa criança, ela está num tempo que não é o tempo de hoje. E naquele dia, eu comecei, dança contemporânea para crianças. você mencionou que tinha, não sei se é um estúdio, você mencionou, você já tinha aberto um estúdio na sua casa? Já, já. Depois, eu estou fazendo aqui um pulo, porque eu dei aula oito anos na Hebraica, na Oficina das Artes da Hebraica, que foi maravilhoso, porque lá eu tinha que fazer dois espetáculos por ano, sendo que os espetáculos eram no Teatro Arthur Rubinstein, que é um teatro que cabe em duas mil pessoas. Olha só! Então, foi um momento de investigação, de pesquisa e de criação de estratégias coreográficas, que foi maravilhoso, entendeu? E foi ali que eu comecei a criar as histórias de movimento, que eu ia desenvolver, eu já tinha o tema e eu ia desenvolvendo ao longo do semestre, a partir da pesquisa de investigação de tempos, espaços, e aí, quando chegava no final, estava pronto. E era um lugar que me dava todas as condições, tipo assim, ah, eu quero dez, oitocentos metros de tecido, aparecia, entende? Então, tive ali e um grupo maravilhoso junto, um grupo de professores incríveis, sabe, que estão aí na arte até hoje, de artes visuais, teatro, música, então, foi um momento muito rico e potente daquele lugar, sabe? Então, depois eu abri meu estúdio, que daí começou tudo isso, eu dei uma viradinha ali no tempo, mas... Aham, aí começou o seu estúdio na sua própria casa. Na própria casa. como que você... Aí você abriu para que aquela criança também tivesse oportunidade de entrar, né? E aí você começou também a... com todo... tudo que você já tinha de aprendizado, de bagagem, com o lúdico, com as estruturas do Klaus, tudo aquilo foram instrumentos da sua aula no seu estúdio. Eram crianças de qual faixa etária? Olha, era de 4 a 12. Olha só. E era dança contemporânea. E aí foi que quando eu me deparei com aquele quadro do Degá na minha frente, eu falei, não, não, não. Historicamente, socialmente, não é isso. Eu estou em outro lugar, então eu tenho que pôr outro nome, porque o nome, ele organiza, então não adianta falar assim, ah, jogos corporais é tudo, é tudo que uma criança faz, né? Mas dança contemporânea coloca num outro lugar. Então eu lembro muito de uma aluninha ótima que um dia estava assistindo um espetáculo e aí o ator aparece de titi fazendo ponta, ela levantou e falou assim, não, 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 isso não é dança, porque na uxa não é assim. Oh! Ela já tinha outro... Não, não é assim, isso não é dança. A mãe que falou assim, mesmo tempo. Ou seja, ela resgatou o próprio tempo. Exatamente. E o quanto as crianças sabem, né, o que está acontecendo, né? Nossa, que incrível. E aí, com a abertura do seu estúdio, aonde foi parar isso, assim? Você... foi a partir do seu estúdio que você foi para as ruas com as crianças? Então, isso é uma coisa muito legal, porque eu sempre ia para a rua com as crianças, mesmo até o estúdio. Então tinha que, do lado do meu estúdio, tinha a Praça do Pôr do Sol, eu ia lá e a gente subia morro, descia morro, subia morro, descia morro, sabe? Trabalhar, escutibial, trabalhar, né, a percepção do corpo no espaço aberto, então isso sempre foi. sempre andou junto comigo, né? Depois de um tempo eu estava dando aula ali no estúdio da Karen Milha, daí também ia para a Praça das Corujas, mas daí já tinha o Lagartixa, né? Então ia nesse lugar. Aí chegou um momento que, para mim, esgotou. Mas você não falou também como foi que surgiu a ideia do Lagartixa? Isso que eu vou te contar agora. Então, aí chegou um momento que eu fiquei meio esgotada daquele formato, sabe? Eu estava com muita informação, eu tinha muita coisa, mas eu não estava mais feliz dentro de uma sala de aula, sabe? Esgotou, assim, ai, gente, não está me movendo como me moveu durante esses trinta e tantos anos. e aí eu tinha uma assistente que é a Thaís Oshiro Bira, eu falei, Thaís, vamos para uma praça? É uma coisa totalmente instintiva. Vamos para uma praça levar umas bexigas, vamos ver o que que rola? A gente ia, ficava lá, movendo com as bexigas, a gente ia para o Vila Lobos e tudo, e piriri, paroró. Mas aquilo foi me dando uma alegria, sabe? Eu preciso trabalhar alegre, porque se eu trabalho triste, não vai lá? E aí, por coincidência, a Carmen Moraes estava chegando à França com o trabalho de incito, de site específico, e dança incito e tudo mais, e a gente se juntou, o Lagartixa já existia como um grupo de estudos, onde eu ia, pessoas que queriam que eu desse tivesse umas orientadas em dança para criança e tudo mais. Então, eu transformei num grupo de estudos. E aí, começamos a falar, vamos fazer um trabalho numa praça? E foi assim que aconteceu, entendeu? Então, naquela época, ainda existia, porque naquela época, em 2010, 2011, a gente ganhou o que agora é o PROAC, mas a gente chamava PAC, para criar um trabalho que chamava Cadê? Aqui, Ali, Achou? Que depois virou Poema Cinétrico. E era no Parque da Climação e no Vila Lobos, a gente pesquisava nesses dois parques. Então, ainda existia muito um lugar da dança e arquitetura, espacialidade, etc. e tal. Então, esse trabalho, ele é um trabalho muito interessante, porque ele é muito verticalizado, ele tem as linhas, ele tem a entrada das crianças, né? Isso sempre foi a proposta das crianças entrarem, mas ele é um trabalho muito edificado, vamos dizer assim, né? E a gente dança ele até hoje, a gente dançou ele há 20 dias atrás em Sorocaba. E depois, esse do Achou, você falou esse nome? Oi? Esse nome que você falou, é Achou? É, ele caiu, ele virou Poema Cinético. Poema Cinético. Porque o que aconteceu? Quando a gente foi apresentar o Poema Cinético por questão mesmo do próprio projeto lá no Sérgio Cardoso, aí eu falei assim, e agora? Não tem traça. e agora? Não tem árvore. E foi aí que me veio e que até hoje segue esse lugar que mudou muito essa ética das escolhas do lagartixa, que é a criança e o cimento. Porque nós estamos numa cidade de cimento. então aí veio a pergunta, aonde que as crianças brincam na cidade? Então mudou totalmente, sabe, os vetores e as investigações. Foi muito incrível, porque foi por um lugar que assim, a gente tinha que apresentar num lugar que era um grande teatro, não um palco, mas a gente tinha que se virar com a escada, com o foyer, com a calçada. Então isso deu uma, trouxe novas provocações, né? Porque você falou assim, para planejar, para criar, eu tenho que caminhar muito, você falou agora há pouco, né? Como que, qual era o seu maior dispositivo de criação? Assim, quando você estava elaborando os planos para o lagartixa, qual que era exatamente o seu dispositivo? Era a cor? Por exemplo, eu vou fazer um planejamento, mas eu quero cor ou eu quero uma escrita no chão? Ou era uma imagem de filme que te inspirava? Ou era a necessidade das crianças? Qual que era o seu dispositivo? Olha, geralmente, eu já tenho um dispositivo escrito que ou ele é em forma de um poema coreográfico, né? Então, por exemplo, o O Varal de Nuvens era a história de uma criança que foi até uma dança que todos meus alunos dançaram e eu parti dessa história, que chamava A Menina e o Varal, que era a história de uma criança que, quando ela estava no quintal e ventava, ela ficava dançando com as roupas. Ah, que interessante. então ela tinha uma relação com o vento e com as roupas de dança. Então, esse era o afeto de origem, que a gente chama, o afeto original do trabalho. E aí, esse era o dispositivo de criação para todo mundo. E todas as intérpretes lagartixa são intérpretes criadoras, não sou eu que. E aí, o que eu faço? Tem uma coisa que são perguntas que levantam os materiais, então é a prática, como também o processo de criação, que é, se esse quintal fosse seu, do que você brincaria? Se essa rua fosse sua, do que você brincaria? E eu trabalho muito, o lagartixa trabalha muito a partir da sua memória de infância e não da mimetização da criança. Então, a gente vai ali escavando a nossa própria infância, escavando a nossa gestualidade, escavando para que isso comece a ativar partituras. E como que as crianças são envolvidas nesse jogo coreógrafo? Por exemplo, vocês combinam alguma coisa com elas antes ou vocês se movimentam e elas vão movimentando junto? Então, porque o lagartixa parte da ética, da contemplação e do devaneio e da definição da criança entrar ou não, né? Então, a gente não coloca a criança dentro, mas tem uma coisa que é inerente. O que move te transporta. E o devaneio te leva ao mover. Então, primeiro, isso é muito, a Simone já viu várias vezes e tudo, até você pode contar aquela coisa da Bienal depois. A criança olha e ela começa a ter pequenos devaneios, entendeu? Ela fica ali num estado de observação. E aquilo é que move ela a estar lá. Porque a gente sempre está espacialmente num lugar aberto. Então, por exemplo, não é... Não existe essa linha horizontal, a gente vai se movendo na espacialidade. A gente faz contato, a gente faz contato visual, mas a gente jamais coloca a criança dentro. Certo, vocês não convidam a criança, a criança se sente convidada pelo movimento, pela instigação da imaginação dela. Exatamente, pelo desejo de estar lá. Aham. Né? E dá certo. Ou seja, as crianças são absorvidas. Eu acho que elas são conectadas. Conectadas. acontece uma conexão. Então, por exemplo, um mover que está aqui, por exemplo, estou lembrando, sei lá, da Tata jogando os gravetos. Aqueles gravetos pulam e depois começa a virar um jogo de pular. Não tem como você não entrar. Até acontecem coisas que a gente vai absorvendo das crianças. Por exemplo, essa coisa do graveto, quando no varal de nuvens que a gente recolhe os gravetos, numa apresentação as crianças começaram fogueira, fogueira. A gente começou fogueira, fogueira, e entrou na partitura. Então, quando a gente tem essa liminaridade, a gente sempre está em relação. Então, por exemplo, as partituras são superamarradas. mas, ao mesmo tempo, existe a abertura. Então, existe uma partitura, um planejamento de ações? Não, não tem na nossa, não. É tudo córeo dançado, tudo córeo inscrito. mas, existe também um momento onde a gente, porque a gente tem uma coisa assim, as partituras individuais e a partitura coletiva. Então, geralmente, as crianças adentram na partitura coletiva, mas, elas já vão caminhando junto na partitura individual. Elas vão escolhendo uma intérprete, entendeu? Entendi. a Simone gostaria de falar ou perguntar alguma coisa, Simone? Você pode ficar... Oi, desculpa, pode falar, desculpa. Não, é que você fique à vontade para perguntar e falar quando você achar pertinente. Tá bom o som? Tá muito baixo? Não? Tá bom, tá bom. Não, eu vou aproveitar, então, o pedido da Raúcha, porque a hora que ela começou a falar, o que aconteceu na Bienal? Primeiro, duas coisas, muito rápidas. O Poço do Visconde, interessante, onde você passou, que essa informação não tinha, o Poço era da filha do Paulo Freire, da Fátima Freire. É, da Fátima. Então, e foi uma escola muito importante, como a Novo Horizonte também, pela liberdade de algumas coisas. Isso. Era todo o povo da esquerda da educação. Isso, é que estava pensando uma nova educação, uma nova relação com crianças e pais, etc. Mas, e outra coisa só para complementar, que o Klaus, quando a Ux coloca muito bem, ele veio do clássico, nunca abandonou o clássico. E quando eu fazia balé, eu fazia Royal, Carla Perotti, lá no Brooklyn, que era Borba Gato, longe. E aí, alguém falou assim, você já foi fazer aula com aquele cara que dá aula de balé clássico sem sapatilha. Então, ela falando das meias, é assim, e eu lembro que eu falei assim, sem sapatilha, porque eu fazia clássico, eu fazia, sei lá, um Ivaldo, não sei o quê, mas, não, nunca fiz aula com esse cara, fui atrás do cara, que até hoje está em nós. Bom, em relação ao que ela estava voltando, que ela estava colocando, que é tão legal ouvir ela falando do processo, da pastitura, na Bienal de Dança, lá no Sesc de Campinas, o ano passado, no semestre, eles foram dançar e era num lugar, você me corrija de qualquer coisa no espaço, tá, Oxa? É um lugar que é aberto, não sei se você conhece esse Sesc, mas tem um lugar aberto que tem um tanque de areia, tem cadeiras de praia para as pessoas sentarem, ele é meio, quase circular, né? Uma árvore linda, enorme, e outras plantas, tal. É muito, muito gostoso. e eu estava assistindo sentada perto, assim, de costas para o tanque de areia. E estava numa cadeira de praia, eu e a Thalita Bretas, nossa amiga querida, produtora, e aí, assim, eles estavam, tinham iniciado, né, o trabalho, tinham as crianças no tanque, pessoas ali e tal, e aí, teve um momento, e o som, é o som deles, é o som ali do que está acontecendo. E o menininho, de mais ou menos, cinco anos, que tinha irmãs, né, você acha que é a irmã, que eu lembro que a Uxa estava em pé aqui atrás de mim, mas eu não, ela estava ali, né, e com o trabalho, e tal. E esse menininho, atrás de mim, ele levanta, eu lembro que eu olhei ele com a pá na mão para essa irmã, e fala assim, olha, é um show sem palavras. eu também trabalhei com a criança pequena, e tanques de areia é mágico, é impressionantemente mágico, mas ele, quando ele falou isso, a sacada dele, essa conexão que ela está falando agora, é impressionante, essa imagem, como dá para, o que que chama, o que que encanta, que é o que ela está falando agora, e o que que fez eles saírem do tanque de areia, porque é um lugar precioso, né, para criança pequena, e eles começaram a entrar, e agora a Uxa falando, é muito legal, porque essa questão entra no coletivo, né, mas aonde que ela escolhe, então, é muito bacana, porque, quando eu vi ele estava lá do outro lado, então, eles vão circulando, né, para escolher, como tem, cada intérprete tem a sua partitura, por exemplo, do Com as Coisas, a Andréia trabalha com as meias, criando caminhos, né, então, ela estica a meia, vai criando quadrados, retângulos e tudo, e as crianças começam a ver aquela, aquela imagem acontecer, porque a gente não trabalha com trilha sonora, né, a gente instala silêncio para observar, né, então, não tem trilha, o que tem são sonoridades, é tipo, oi, aqui, ali, oi, oi, ou então a Tatiana, né, que ela brinca com as meias, ela fica, amassa, chica, amassa, chica, mas são sonoridades, né, e aí as crianças vão passeando, é quase que, é uma exposição, se você for pensar, entendeu, é como se você fosse passeando por várias obrinhas, aí você fala, ah, quero ficar nessa, sabe, e aí começa a conexão, aham, nossa, que lindo, e começa a conexão, agora é uma técnica, né, que a gente foi desenvolvendo durante muito tempo, né, e a primeira dela é, não fique ansioso, não fique ansioso, e também, assim, o estado de presença, sabe, que é uma coisa que a gente trabalha muito, então, então, é assim, L, tá, e não acelera, quanto mais, até eu estava conversando disso, que eu estou agora orientando um outro grupo, que vai estar criando o espetáculo, sim, quanto mais a gente define a nossa movimentação, num estado de temporalidade, elástico, mas ele é possível ser visto de vários lugares, e o quanto a gente vive num estado de aceleração das coisas, então, aquilo também vira um lugar de... Sim, eu estava assistindo aquele Breves Partituras, não achei interessante a conexão das cores e da dança, né, como que foi, como foi, você pode descrever um pouco a partitura que foi estruturada, para que aquilo acontecesse, assim, alguém pensou em cores, alguém pensou, como é que foi, assim? Então, assim, o Breves, é que agora eu não estou com ele aqui, mas, assim, eu fiz um poema, tá? Sempre por aí, eu trabalho nesse lugar, então, é assim, a calçada, vou tentar lembrar, tá? A calçada é um lugar, na calçada você brinca, a calçada é lugar de brincar, de encontros, de dormir, de comer, de passar, de dançar, então, eu vou, eu vou trazendo todas as possibilidades de estar e de se mover numa calçada, né? Então, tudo que pode acontecer numa calçada é lugar de dormir, é lugar de acordar, é lugar até de tomar banho, mas a calçada é a margem de um rio que se chama quarteirão. Então, o que aconteceu? A partir desse poema dispositivo, a gente foi começando a recolher material. Então, o primeiro material que a gente fez, o que foi? A gente pegou o giz e saímos em deriva pelo bairro do Bom Retiro, deixando uma pergunta, você brinca aqui? E aí, o que que aconteceu? Paravam senhorinhas, contando que elas brincavam na calçada, um monte de gente falando, não, eu brincava, aí eu lembro que punha a cadeira na calçada, a gente ficava na rua brincando e tudo. Então, essa foi uma pergunta dispositiva para a gente começar as nossas derivas. Então, a gente ia deixando flechinha, a gente deixava pergunta, ia criando uma cartografia no próprio espaço público. E nós tivemos uma sorte presente também, porque como a gente estava ali no Bom Retiro, você conhece a Oswald de Andrade? Não. Tá, então, tem a Oswald, daí você segue em direção ao metrô, porque tem um grande boulevard que tem a sede da polícia militar, uma escola, aí na frente aqui tem a igreja Dom Bosco e aqui tem uma EPEC. Então, quer dizer, socialmente, politicamente falando, nós estamos falando de todas as instituições que sustentam tudo o que acontece. Só que as crianças que estudam nessa escola, elas, boa parte delas, fazem o contratudo à tarde na igreja. Toca o sinal, elas vão para a praça e elas ficam lá até a hora de entrar no contratudo. Então, o que aconteceu? Elas estavam lá brincando. E, ao mesmo tempo, subvertendo o espaço todo. Porque, por exemplo, o cone dos carros da polícia militar virava a trave do futebol. Eles pegam, eles vão subvertendo. E aí, eu falo, bom, é aqui que a gente vai. Aí, a gente começou a chegar na delicadeza, porque o lagartixa pede licença para entrar. Não é nada espetacular. A gente foi chegando devagarinho, com giz, fazendo risquinho. Aí, a outra fazia um risquinho lá. E aí, começou. Aí, começou. Então, por exemplo, a Suzana Baiona, ela fez um risquinho ali num circulozinho. Ela ia fazendo, daí a criança pegou um giz e colocava 62. E foi numerando. E isso virou a partitura da Bárbara. Que é uma desamarelinha que tem numerações desencontradas. Então, o que acontece? A gente ia lá levantar material junto com as crianças. As próprias crianças davam para vocês o que ia ser, né? Eu não sei o que ia ser, mas elas traziam gestualidades e coisas que a gente conectava com a nossa pesquisa de memória. E criava. E criava. No caso, elas pediam um giz? Tipo, me empresta um giz. Não, eu dava um giz. Ah, você já dava. Não, a gente já tinha um lugar secreto na praça. Para poder já distribuir. Para eles brincarem depois. Eu tenho até uma foto muito linda da gente. Porque daí a gente começou a perguntar. Você vem para a escola de carro, pé, de bicicleta e tudo? Aí teve um dia que a gente fez todo o trajeto delas até chegar na escola. E tem essa foto. A pé? Não, desenhando com giz. Desenhando com giz. Ah, tá. Então, o pessoal que ia ensaiar na OZU, falava assim, o lagartiste já passou aqui, ó. Olha só. Porque a gente deixava aquilo inteiro pintado de giz. As crianças e a gente. E o giz é o objeto relacional do Breves. Da mesma forma que as nuvens, os galhos e os tecidos são os objetos relacionais do varal. Da mesma forma que do Poemas, o objeto relacional são os tecidos grandes que vão cruzando o espaço, criando linhas e depois vira túnel, tapete, tudo, né? Nossa, eu ia te perguntar sobre esse. São os poemas cinéticos, né? Que são dos tecidos. Isso. De onde surgiu a ideia de usar esses tecidos? Esses tecidos, eles, no início da pesquisa, eles eram pendurados em árvore. Fazer como um ninho. Quando a gente sai desse lugar, de ficar refém de uma árvore, e vai para uma espacialidade de imprevisibilidade, os tecidos começaram a... Tem o vídeo do Poemas, que é muito lindo até, se vocês puderem ver no canal do YouTube, porque eles são amarrados em postes, em coisas, e depois eles são enrolados no corpo e viram grandes vestidos. onde a gente vai trabalhando com esses processos de vertigem, de transferência de peso, e eles são elásticos, né? É muito lindo. E depois a gente desenrola e entrega para as crianças. Então, tem criança que enrola, tem criança que vira mar, né? Tem muitas coisas. Nossa, então depois me passa os links que você... É só procurar no canal do Lagartixa, no YouTube, que está tudo lá. Tudo lá. Ah, está certo. Nossa, que interessante. E esse projeto seu, a Simone está dentro dele também? A Simone é a nossa observadora. Observadora? Ela vai começar a observar os ensaios agora também. Legal. E ele tem algum patrocínio? Ele tem algum apoio? Nadinha? A gente tem... A gente vive de apoio público, né? Então, por exemplo... Veja, mentira. Eu faço muito, né? No lugar de um fomento, já escrevo outro. Então, por exemplo, esse último fomento que criou o Crianças Caminhantes na cidade de São Paulo, e também a gente pôde trabalhar mais com as coisas, fazendo circulação e tudo, foi do ano retrasado que a gente começou a trabalhar o ano passado. Então, agora, eu vou mandar um para esse... para o meio do ano que só vai ganhar se ganhar no ano que vem, né? Mas a gente tem uma prática de, mesmo quando não está com fomento ou com algum tipo de apoio, a gente se encontra uma vez por semana para trabalhar. E a gente vende, né? Vende para a CESC, faz parte... Se inscreve em festival. É. É, os canais que... Os canais que têm, né? É. E muito legal você ter filmado os trabalhos e compartilhado no YouTube, assim, atinge um público ainda maior, né? É. Ver, assim, a criatividade, né? De uma ação, assim, tão genuína e... Tão envolvente, né? Lúdica. É. Muito legal. Estou super feliz. Mas o canal está bem legal, assim. Ele tem bastante coisa. E em junho, meio de junho, a gente está reformulando o site, ele vai ficar mais acessível, sabe? E aí as pessoas vão poder acessar pelo celular e vai ter muitas coisas novas também, né? Que, por exemplo, o Breves a gente dançou no México também, né? A gente ganhou um interesse para trabalhar com performance mexicanos. E foi incrível também, né? Muito bom. E você recebe, assim, retornos da comunidade de São Paulo, assim, pessoas adultas que te procuram para te dar um feedback ou para elogiar ou para fazer perguntas? Ah, a gente recebe. A gente recebe muito do público ali, na hora, ou então de alguns profissionais da dança. Mas a gente também sabe, né? Que o Dança para as Infâncias ainda é um lugar muito... Então, a gente precisa ganhar cada vez mais território, sabe? E eu sou bem assim, vamos lá, vamos lá, sabe? Sim. Porque mesmo durante um tempo, agora já mudou, ainda bem, né? Mas, assim, a imagem que se tinha de fazer Dança para a Infância, que antes era Dança para a Criança, ou Dança para a Família, era quase que como uma ação recreativa de lazer, entendeu? Então, o quanto se demorou, mas agora já se sabe o quanto a gente investiga, o quanto a gente pesquisa, é como um trabalho para adultos, entendeu? Dentro da investigação do processo de criação, é o mesmo jeito. É suar, é construir, é deixar cair, é tudo, sabe? É sofrer, é alegria. É uma construção de um trabalho, né? E não é uma ação de lazer, não é uma ação para estimular a criança para fazer Dança, não, não é isso, né? Então, isso muda muito a perspectiva e a compreensão do que é você se dedicar a criar a partir desse universo. E o quanto ele dialoga com outros também, né? Eu acho que isso a gente já está andando um pouquinho, né, Simone? Eu acho que sim, é bem... Desculpa. É pouquinho, é por ninguém. É pouquinho, é. Porque, assim, eu sou pedagoga de formação, né? Então, assim, quando eu vejo... Eu sofro um pouco, um pouco, não muito, né? Porque é tudo muito devagar. E quantas crianças existem nesse mundo? Quem foi criança? Todo mundo. É muito, muito esquisito, mesmo dentro da dança, né, Oxa? Assim, dessa visão... É, é esse tipo de trabalho. Eu achei interessante, porque agora, no SESC, no site, agora que vocês vão para o Belenzinho, né? SESC Belenzinho, na semana que vem já, né? E não está... Eu não achei na programação para crianças, né? Porque ela está em dança, né? É, é, é mesmo. Eu fiquei tão feliz. Então, assim, eu como pesquisadora... É porque é, né? É dança, né? É dança, né? É, nossa... Porque tem uma questão que eu acho muito delicada, e que eu bato o pé, que é o seguinte, o quanto a educação abduziu a dança para que ela seja uma ferramenta pedagógica. E eu sempre falo, dança não é matelo, não é parafuso, não é chalo de fenda, de nada. Dança é dança. Exato. Mas o quanto a educação foi absorvendo aquilo como uma forma de uma ferramenta pedagógica. Não é ferramenta pedagógica, é uma construção artística que ativa saberes. Exato. Exatamente. Mas não é... E eu, como eu, na Terra, e tudo, acho que é assim, mas eu fiz vários documentos. E aí, chegava uma hora que dava encrenca. Porque eu falo, isso não é ferramenta, gente. Às vezes... Às vezes as escolas querem ali a dança, mas esquematizando datas festivas, elas querem algum serviço dos seus propósitos de calendário e tal, e aquilo fica mecânico e fica oprimido. Ou só chama para fazer a coisa da festa junina, ou da festa primavera, etc. Já tem muita gente legal dando aula em escola pública, mas ainda é uma luta. Porque é uma linguagem... Sim, e deveria estar no currículo, na formação dos professores. A arte... A linguagem, né? Ela não é uma ferramenta para a criança se movimentar bem, entendeu? E aí a gente anda lá para o século retrasado, né? Ah, vamos botar as meninas no balê para elas ficarem com uma boa postura, uma boa gestualidade, uma delicadeza, né? Um adestramento, né? Eu queria só colocar uma coisa, pela fala agora da Ucha, que tem o balê e tal, e o quanto meninos também entram na lagartixa. Ah, é? Nossa! Não é? É meninos e meninas. Então, é isso aí. E adultos também, né? O que é ótimo, né? Sim, e a má vontade tem uns que... Nossa! Era isso que eu ia falar também. Vocês conseguem conectar adultos também, né? Com o trabalho. É, por isso que chama Para Todas as Infâncias, né? Legal. Foi uma vez, fazendo o varal de nuvens num céu, e tem aquela, né? O varal que balança, daí uma senhorinha virou... Não, foi no céu e também uma no Belenzinho falou, nossa, uma senhorinha. Foram duas senhoras. Estou lembrando do quintal da minha infância. Então, esse tempo remoto, sabe? Que ativa, toca o outro. E também, quantas pessoas não têm aquela frase mental, aquele pensamento. Ai, eu queria tanto ter estudado dança, eu queria tanto. E ficam com aquilo, né? E você traz dentro da sua proposta uma possibilidade dessas pessoas vivenciarem a dança sem estar dentro de uma caixa, sem estar dentro de uma... de algo fechado e estruturado, né? De uma forma subversiva. E a pessoa pode ter a oportunidade de descobrir que ela tem a dança dentro de si, e que ela pode dançar em todos os ambientes, em todos os lugares. A pessoa está dentro de uma técnica, de uma sala, né? Muito bom. Exatamente isso. A gente tem aquele dançando juntos, que é isso, né? São crianças e adultos, né? Muito bom. Então, acho que foi bom, né? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Muito. Nossa, o material é muito bom. E é que todos acessarem o site... O nosso site ainda está ali em mudança, mas o canal do Lagartixa está no YouTube, né? E tem muitas coisas muito lindas lá, sabe? Que vale a pena... Acessar. Fala para nós o nome do site, do... no YouTube, canal. Lagartixa na janela. Pronto. Lagartixa na janela. Tá tudo lá. Então, eu agradeço a presença de vocês. Fica o convite para vocês participarem do grupo e acessar outros papos gráficos. Muito obrigada. A Secretaria de Cultura e Turismo de Berlândia agradece. E até uma próxima. Até a próxima. Espero que seja logo em breve. Sim, adorei. Obrigada a todos. Obrigada, Rosana. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto